Senti o clima que nos levou Sonho contigo a todo o tempo Raramente falamos Isto que me aponta esse dedo Quando sentes que errei Cerramos simultaneamente Sempre podemos mudar Agora é sem voltar dar uma luz Será que por menos Sentes a minha falta Dão provas mais concretas Do que sentes E cala a voz Continua a chamar Pela minha insegurança E quantos falam da mágoa Tantos falam que esse fardo Não me parece dádiva Andam mesmo atentes No que eu faço E tão fardes Da mudança de life Abrandei quando encontrei Páscoa o meu espaço Quantos morrem por viver Não eu passo Muitos vivem sem saber Lidar com a culpa Amor é mais um dia Em que eu dormi tarde Limitado pela falta que fazes Confesso que ela me assustou Ficas bem melhor cá Sentado ao meu lado Larga essa tua dor O sol vai nascer amanhã Fala-me da saudade Fica mais um pouco Diz-me o que esse sol dá Sol dá low Sol dá low Sol dá low Sol dá Sol dá Sol dá low Lola 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 Eu vou à sola Vou à lua Só pra poder escrever o teu nome O teu nome Tantas noites entre mim Faz me perder a cabeça de novo De novo Mas Ficas bem melhor cá Sentado ao meu lado Larga essa tua dor O sol vai nascer amanhã A baby diz que quer distância Distância relativa Nunca me importei com building Claro que esse problema Rejo um surfo na bufina Insumindo os sentimentos Que nos deixam com a chama de vibe Que ele, que ele Sabe que é teu um feeling Que tem perivência E tudo que eu fiz na minha vida Faria de novo Faria teu nome na lua Escrevia de novo Todos os momentos que tivemos Faria de novo Mudei a minha mente Mudei a minha mente Tô mais que eu vi Sinto na minha vibe Mudei a minha life Mudei a minha life Eu vou ao sol Eu vou à lua Só pra poder escrever o teu nome O teu nome Tantas noites Jango me faz me perder a cabeça De novo De novo Mas Ficas bem melhor Ficas bem melhor Sentado ao meu lado Sentado ao meu lado Larga essa tua dor O sol vai nascer amanhã Fala-me da saudade Fica mais um pouco Diz-me o que se sol dá Sol dá-lo Sol dá-lo Sol dá-lo Sol dá-lo Sol dá-lo Sol dá-lo Oh, 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 oh Oh, 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 oh